Nós entendemos que já passou da época, inclusive, dela responder na justiça, porque ela está processando mais de duas dezenas de pessoas, entidades, inclusive o 247, eu, pessoalmente, o Instituto Humaniza Santa Catarina, várias personalidades, vários outros órgãos de empresa alternativa. Então, nós encaminhamos ontem, foi, inclusive, o Prudente, o doutor Prudente Melo, que é um dos advogados nossos, do Instituto Humaniza, ele teve uma audiência com a nossa relatora da CPMI, que, aliás, está fazendo um trabalho brilhante, ela tem sido ótima ali na relatoria. Então, nós entregamos a ela, a Elisiane Gama, nós entregamos a ela um pedido em nome de todos os processados. Porque é o seguinte, ela nos processa, ela nos atinge, ela está chegando ao absurdo, inclusive, de processar quem é advogado na OAB para tentar caçar o direito ao exercício da profissão. da profissão e porque nós estamos criticando e estamos exigindo providências legais, porque ela cometeu vários atos de violência, de incitação ao crime, inclusive, de induzir as pessoas a atirarem no presidente Lula. quando ela faz uma postagem com um fuzil na mão, uma camiseta em inglês que, traduzindo, é pegue isto, ou seja, pegue o fuzil, e na camiseta tem uma mão sem o dedo mindinho furada de bala. Qual é a mão que não tem o dedo mindinho? Todo mundo sabe que é do presidente Lula, e, então, nós estamos exigindo que ela seja processada. Mas não é só isso, é algo muito mais grave, porque ela tem um histórico, um relacionamento, e ela participou, organizou atividades, junto com outros parlamentares, junto com o, inclusive, com o atual governador do Estado, dois dias antes do ato do dia 8 de janeiro. Ela organizou uma reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com centenas, centenas de clubes de tiro, CACs, os colecionadores de armas, lojistas de armas. Ela organizou isto e, desta reunião, a gente tem, inclusive, um vídeo onde uma das pessoas que participou disse que teve uma parte da reunião que não foi pública e que, nesta reunião, eles traçaram um plano muito importante. Dia 6 de janeiro, reunião secreta, organizando o plano, todo mundo sabe, né, óbvio que era para engrossar o caldo do 8 de janeiro. Inclusive porque aqui em Santa Catarina, né, teve muita participação nos bloqueios, na ocupação na frente dos quartéis, né, bloqueio de rodovia, é o Estado que tem mais células nazistas, né, do país. Então, Santa Catarina não é para Amador, como a gente diz, né, certo? Então, a gente quer que a CPMI investigue esta reunião, investigue quem organizou, quem esteve lá, porque não foi só a Júlia Zanata. Ela organizou, mas esteve na reunião o deputado Marcos Polon, que é o presidente do ProArmas, que é deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, esteve o Mário Frias, que é deputado federal pelo Estado de São Paulo, né, esteve o senador Jorge Seife, todos eles do PL, todos, todos do PL, e foram recebidos na casa do governador, né, Jorginho Melo também do PL, tá? Então, nós queremos que seja investigado este ato, né, que aconteceu dois dias antes do 8 de janeiro, com o envolvimento, né, da financiamento, né, porque foram todos financiados pelo ProArmas, a maior parte deles tem relação com os movimentos armamentistas dos Estados Unidos, da invasão do Capitólio, entende? Então, assim, digamos que é uma turma barra pesada, do tiro, bomba e porrada, tá? Então, eles têm que estar sendo investigados. Tá, e mais temas para o Miguel Paiva fazer, você já fez a Júlia Zanata várias vezes, né, Miguel? Já, 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 aquela nazista, né, aquela sura nazista. Oi, Deli, quanta informação preciosa que você está trazendo para cá, é importante você passar por aqui, realmente, e contar tudo isso. Deixa eu até colocar já o Jefferson Miola aqui, que vai ficar com a gente no último bloco. Miguel, vou liberar você, meu querido. Ok. Beijo pra todos. Oi, Jeff. Beijo, Miguel. Tchau, Deli, abraço. Tchau, tchau. Opa, Miguel, um abraço grande pra ti, Miguel. Valeu. Um abraço, Deli, prazer te encontrar aqui, Deli. Prazer também, Miola. Um abraço pra ti também, Gustavo. Bom dia. Ô, meu querido Miola, bem-vindo aqui. E, Deli, mais um cadinho da sua participação conosco. Isso pode levar à cassação da Júlia Zanatta também, né? Não, é o seguinte, nós encaminhamos, entregamos, inclusive, para a relatora, a senadora Elisiane, nós entregamos o pedido de cassação que nós já protocolamos, ó, faz tempo lá na Câmara, e que o senhor Arthur Lira sentou em cima. Sentou em cima. Porque ele quer caçar é parlamentar de esquerda, né? Quer caçar a Juliana Cardoso, quer caçar a Melchiona, quer caçar a mulherada aí que está fazendo e acontecendo, né? A Sâmia, tá? Mas ele sentou em cima. E no pedido de cassação que nós fizemos, tá? Tem todos os documentos, tem as provas, tem os vídeos, tem os indícios, tem as relações. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Inclusive, Conde, eu vou passar de novo para ti, tá? No pedido que a gente fez de investigação para a Elisiane, tem o pedido de cassação, tem um dossiê que foi feito, inclusive, por uma entidade internacional, tá? Que a gente tem relações, que faz toda a relação com os grupos armamentistas e nazistas, né? Do mundo, dos Estados Unidos. Então, é muito importante, sabe? Que a CPMI, que está indo muito bem, eu acho que ela está agora voltada, né? Para a questão das relações, né? Do Bolsonaro, dos militares, né? Que estão envolvidos e tal. Mas ela tem que se voltar também, porque é o seguinte. Tudo isso que aconteceu, que a gente está vivenciando no nosso país, teve muita participação de parlamentares que estão lá no Congresso. Entende? Inclusive que participam, né? Da própria CPMI. Participam na própria CPMI. Não, nós temos, inclusive, assim, eu quase beijei, quando, acho que foi a Sâmia, né? Que chamou o Salles de réulator. 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 Está condenado, né? Está, aliás, indiciado. Está em inquérito, investigado. E se acha no direito de relatar, entende? O MST. Então, essa bandidagem aí dos parlamentares tem que ser investigada também. E, Deli, você está demais, demais, demais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Desculpe de estar fazendo aqui do carro, né? Não, mas está perfeito. Beijos grandes aí para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.